Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Com essa nova música que se chama Quer dizer, não é nem é nova, né? É mundo Império Latino Império Latino Mas agora vamos colocar o microfone aqui, por favor, Flor Porque os nossos jurados fazem questão de saber um pouquinho da vida de vocês, né? Então, você pode ficar Me dá o microfone, senhor, aqui Me dá o microfone Me dá também o seu microfone Um microfone para os três A gente vai trocando Quem é o primeiro? Wagner Montes Vamos ficar sabendo a pergunta, por favor Pode fazer a pergunta Aquela que a Mara faz sempre Sim Eu quero saber a idade da Ana Do Márcio e da Cléo Depois quero saber quantas vezes a Ana, a Cléo e o Márcio se casaram Depois quero saber quantos filhos tem o Márcio Quantos filhos tem a Cléo e quantos filhinhos tem a Ana Vamos conversar com a Cléo Cléo, por favor, Cléo Você tem quantos anos, hein, Cléo? 28 anos, solteira Solteira E nenhum filho É Márcio, tem quantos anos, Márcio? 35, solteiro E nenhum filho também Nada E você, Ana, e você? 28, um casamento e uma filha Muito bem, um casamento e uma filha Muito bem E como é que se chama a sua filha, Ana? Ana Carolina Vamos para a pergunta número 2 do Nelson Rubens Para quem é a pergunta, hein, Nelson? Eu já estou bloqueado pelo seguinte Não deveria revelar a idade nem a Ana e nem a Cléo Não deve contar O artista não deve contar a idade, Silvio Por quê? Eu é que tenho que contar Agora o negócio Já estou tirando Mas você sabia que a Ana tinha uma filhinha? Sabia Aliás, eu gostaria de fazer uma pergunta para Ana, se você me permite Ana, eu gostaria de fazer uma curiosidade O seu casamento Não, não Não, eu quero saber qual é a sua pergunta, Nelson Rubens O negócio é o seguinte Aliás, gostei do sapato Qual é a sua pergunta, para Ana? Para a Ana, para a Ana Quero perguntar para você o seguinte Mas casamento, não A moça não quer que fale em casamento Não, mas é Não, eu não gosto de fofoca É o pessoal que está querendo saber Mas a moça não quer Ela falou comigo que ela viria ao programa Desde que você não perguntasse sobre casamento Não, eu quero saber o seguinte O seu casamento não durou muito tempo, né? Por que que não deu certo? Quem foi que falhou? Você ou o marido? Não deu certo, Nelson E de repente eu penso assim As coisas que atrapalham a vida da gente A gente tem que tirar Tudo restou a Ana Carolina Que é lindíssima E eu estou ótima Ele também está bem Valeu Mas quanto tempo durou o seu casamento? Um ano e três meses Você casou com um rapaz artista? Com um ex-manequim E não deu certo? Não deu certo Culpa sua ou culpa dele? Dele É, ganho a sua vez? É, ganho a sua vez Márcio É, curiosidade financeira Dizem que em pouco tempo de carreira Vocês ganharam muito dinheiro O que vocês fizeram com todo esse dinheiro que ganharam? Bom, realmente a gente ganhou bastante dinheiro Muito trabalho, né? Acho que a gente foi assim feliz Com o nosso disco, graças a Deus Eu, o dinheiro continua A Cleo tem uma confecção Eu e a Ana estamos inaugurando uma confecção agora também Tem uma escola de manequim Continuamos trabalhando Acho que de repente o nosso trabalho É tanto artista como também empresarial já também Mas, ô Márcio, durante esses poucos anos de carreira Vocês fizeram muitos shows Gravaram muitos discos E dizem que vocês ganharam muito dinheiro O dinheiro foi desperdiçado Ou o dinheiro foi bem aproveitado? Não, Silvio, veja bem O dinheiro que eu ganhei Eu entreguei em móveis Inclusive em automóveis Que eu gosto muito Tenho uma confecção, né? Estou lançando uma confecção com a Ana Tenho também Uma escola de manequim Uma agência de modelo aqui em São Paulo E qual de vocês três é que gasta mais? É a Ana? É a Ana A Ana gasta muito dinheiro E qual dos três é o mais econômico ou mais econômico? A Cleo A Cleo, a mais econômica Você que gasta, não gosta muito de gastar Não gosta Muito bem Inclusive a Cleo também tem a confecção dela Que é uma coisa assim Que a gente gosta Que é roupa, né Cleo? Sônia Lima, por favor Sônia Lima Boa, Ana Eu queria saber o seguinte Quando vocês estão fazendo o show Quem é que chama mais atenção? Quem é que faz mais sucesso? Vocês duas ou o Márcio? Olha só, na realidade tem até raiva Mas é o Márcio O Márcio? É o Márcio Eu tinha certeza O Ana, quando vocês fazem um show A maior parte do público é masculino ou é feminino? Feminino e masculino Mas o feminino é maior E o Márcio na realidade assim Quando ele entra Porque nós temos uma entrada Primeiro entra a Cleo Depois eu Depois o Márcio Por último ele Na hora que ele entra Parece que aquilo vem abaixo Mas mesmo quando vocês entram com roupa Assim é muito provocante Mesmo assim o Márcio ganha de vocês? Mesmo assim ganha Meu Deus do céu As mulheres estão sempre mais excitadas do que os homens Quanta gente cega nesse mundo É que eu não estou na plateia Por isso é que o Márcio faz mais sucesso que as duas Pelo amor de Deus Mas já que ele faz sucesso O Márcio Me diz uma coisa Uma curiosidade que eu sempre tive Diga lá Qual é a parte mais forte do Grupo Los Angeles? São as músicas que vocês cantam? São as roupas provocantes que vocês vestem? Ou é aquela dança sensual? Aquela sensualidade que vocês transmitem para o público? O que é mais importante para o sucesso do conjunto? Olha Décio Eu acho que o mais importante Pela plateia realmente é a música Você viu que essa música tem pelo latino Uma música que a gente fez já há um ano e pouco Que continua alto ainda Agora veja bem O lado de roupa É muito importante para a gente Porque a gente se prepara para ir ao programa de televisão Essa roupa é uma roupa para os... Então vamos responder a pergunta dele O que é mais forte na sua opinião? É a dança sensual do trio Que é muito bem ensaiada São as roupas ou são as músicas? As músicas As músicas Pergunta respondida Serra Jô... Ih meu Deus Você está se preparando Já vem coisa incrível Serra Jô falando Gosto muito do trio Los Maneiros É o trio... Não é Los Maneiros Não é Los Maneiros Não é Los Maneiros Não é Los Maneiros É Los Angeles Dois anos Estão fãs desse trio Agora aqui o povo quer saber O povo não quer saber nada Isso não Eu recebo cartas Eu recebo cartas O povo quer saber a curiosidade do povo Mas o povo não quer saber nada O povo tem outra coisa para querer saber Não quer saber de onde Essa besteira que você fala para aí O povo quer saber se vocês são parentes Amigos São o que? Bom, eu sou irmão da Ana E a Cleo é amiga da gente A respondida Quer dizer que você é irmão da Ana São os irmãos dos dois E a Cleo é amiga A Cleo é amiga Mas que vocês vão casar não é verdade ainda Não Silvio A gente tem assim... Não, mas vão casar ou ainda não sabem? O Márcio não decide Bom, então aí poderão poderão casar O Márcio é indeciso, está certo O povo quer saber quem tem as pernas mais bonitinhas O que você acha? Eu não acho mais nada Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá O que você acha? O que você acha? Quem tem as pernas mais bonitas é a Clor? É Clor né? A Cleo ou a Ana? Eu acho a Ana Eu acho a Cleo O que você acha o Márcio? O que você acha o Márcio? O que você acha o Márcio? Eu acho o Márcio Ai meu O que o povo quer saber? O que o povo quer saber? O que o povo quer saber o Márcio? Eu estou falando, o tempo passa O povo quer saber o seguinte Com essa pressa de show, de camarim Quando vocês vão trocar de roupa É muita pressa entre uma música e outra Você Márcio Já viu as duas peladonas? Mas já vi várias vezes né O Sérgio Já viu as duas? Sem roupa Sem roupa Silvio Puxa vida Inclusive você faz parte do trabalho Como Deus fez Já viu E como é que você fica? A Ana desde pequenininha O que que eu faço? Bom, eu faço Me controlo, entendeu? Porque uma irmã e a outra Sabe, né Silvio Já viu Já vi Então a mulher do povo quer saber a póvoa A curiosidade da póvoa A póvoa quer saber se vocês duas Já viram o Márcio peladão e como é que é? Já Sim É o melhor Agora o povo quer saber Márcio Se você Márcio É homem no duro Onde tanto rebolar pra cá, rebolar pra lá Você já entrou no time do Clodovigo Bom, olha Eu acho o seguinte É um pouco Essa pergunta aí Eu gostaria de responder pra Sônia Lima E rapaz Porque você realmente tá com nada, sabe Sérgio Eu Eu acho que o povo quer saber se o Márcio é homem Acho que agora Sônia Lima Sônia, pega o microfone por favor e pergunte pra mim Oi Não Márcio Não, Márcio Eu tenho certeza que você homem Eu já trabalhei com isso Como é que você tem certeza? Como é que você tem certeza? Como é que você tem certeza? Como você tem certeza? Agora, agora Tchau Márcio Tchau 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 Prazer em vê-la Tchau Ana Tchau Até a próxima vez Vamos continuar